Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabriela, esse canal é o Último Juro e hoje eu tô aqui por um motivo muito especial, muito feliz, que é hoje 11 de fevereiro, o Ultiminho está completando 4 anos de existência. Tô muito feliz, esse é sempre um vídeo que eu adoro gravar pra vocês, comemorar mais um ano de Último Juro, é uma vitória, é uma alegria e ter todo ano alguma coisa pra dividir aqui com vocês, pra contar sobre todas as experiências do ano anterior, é muito maravilhoso. Nunca imaginei que o Ultiminho chegaria tão longe, são 4 anos já produzindo conteúdo, é um canal que ainda é relativamente pequeno, eu me pergunto muito sobre isso às vezes, o que acontece talvez é que o canal não cresce numa rapidez tão grande quanto o outro, tem alguns canais aí que começaram há um ano e já tem tipo 30 mil inscritos. Então se eu não sei, eu me pergunto às vezes, será que eu tô trazendo conteúdo que vocês realmente gostam pro canal? Será que tá bacana? Será que eu tô fazendo alguma coisa que é muito de nicho e o público não gosta tanto? E mesmo hoje o canal, quase 9 mil, vamos dizer aí 9 mil inscritos, pra mim isso já é muita coisa, eu nunca imaginei que chegaria tanto assim, é pra mim uma alegria muito grande. Então assim, eu fico satisfeita, porque a gente é uma comunidade muito legal aqui no Ultiminho, é uma família praticamente, né, que eu tenho muito orgulho de ter e eu tenho muito orgulho das pessoas que me acompanham, isso pra mim é uma coisa muito valiosa, mas ao mesmo tempo a gente acaba se perguntando o que acontece, será que eu não faço tudo tão legal assim, né? Eu acho que a medida que a gente vê de crescimento é uma coisa que pra mim é uma avaliação muito grande do meu próprio trabalho. Então por isso que eu sempre pergunto pra vocês se os formatos estão legais, se vocês estão gostando, é uma coisa que pra mim, hoje assim, em 4 anos do canal, é uma coisa que eu tenho muito em avaliação e que eu estou me avaliando sobre esses aspectos todos. Mas gente, eu queria assim, acima de tudo, agradecer muito as pessoas que me acompanham, principalmente nesse último ano, que foi um ano muito importante pra mim no canal, foi um ano que eu tive várias oportunidades por conta do canal e na área de biblioteconomia, os bibliotecários que me acompanham aqui são pessoas maravilhosas, vocês me abriram muitos caminhos, me possibilitaram oportunidades incríveis, foi um ano muito importante pra mim, muito importante pro canal, toda a minha experiência na biblioteca que eu trouxe pra cá também recentemente. Então assim, 2017 foi um ano muito valioso pra mim, tanto pessoalmente quanto profissionalmente e também profissionalmente aqui no YouTube. Então assim, eu tenho só a agradecer a vocês, o canal cresceu muito em 2017, em questão de conteúdos, variedade, né? Eu comecei a trazer algumas coisas fora das resenhas, foram algumas experiências muito maravilhosas pra mim, assim, viajar pro Rio com a biblioteca, o CVBD no ano passado, também pra falar um pouco do canal. Então eu acho que fica aí assim pra mim uma coisa meio difícil de entender, porque por um lado, como eu disse pra vocês, é um canal relativamente pequeno, mas por outro lado ele é tão grande pra mim, ele me oferece tantas coisas maravilhosas, tantas pessoas, tantas experiências, que eu me sinto muito satisfeita e muito realizada. Com os vlogs de estudo, um pessoal bem diferente começou a aparecer aqui no canal, que eu achei muito legal também. O pessoal que estuda pra concurso, pós-graduação e tudo mais, tem aparecido aqui, comentado, compartilhado as minhas coisas, eu tô muito feliz, é uma novidade aqui pra mim, não é uma coisa que eu nunca tinha feito, que eu me animei de fazer, um pouco insegura, aliás, muito insegura, mas que teve uma resposta muito legal de vocês, eu fiquei muito feliz. Então assim, gente, cada ano que passa aqui, eu sinto que eu cresço cada vez mais, como produtora de conteúdo, como pessoa e como bibliotecária. Esse último ano, como eu disse, foi muito importante, o canal assim, me trouxe muitas experiências e me melhorou muito como pessoa, como pessoa que tem mais paciência com os outros, como pessoa que às vezes recebe algumas coisas meio maldosas, mas a gente tem que lidar com isso e como pessoa que agradece. É uma coisa que eu tenho feito muito, eu trouxe 100% pra minha vida e vocês são muito responsáveis por isso. A gratidão é um sentimento que eu, ainda bem, já tinha muito na minha vida, mas com o canal e com toda essa troca que é possível aqui, foi uma coisa que tomou conta, assim, eu nunca me senti tão grata como eu me sinto hoje em dia aqui com o canal e com todas as experiências que são possíveis e as pessoas maravilhosas que estão aqui. A gente tem algumas pessoas que aparecem às vezes com más intenções, isso é muito normal, mas o que me deixa mais feliz aqui no ultiminho é que isso não é nem 1% da nossa família, da nossa comunidade e que os outros 99% são pessoas muito maravilhosas, muito mesmo. Tudo cresceu muito nesse último ano, o canal com conteúdos, com coisas diversas, o meu Instagram com outros conteúdos também, com outras coisas que eu levo pra lá porque é mais rápido. Então, assim, eu nunca tinha sentido esse movimento de ampliar as opções, os conteúdos, os temas, como eu senti nesse ano. Isso foi uma coisa que pra mim me deu muito trabalho, é claro, né, porque focar só em resenhas é muito mais fácil, ficar só falando sobre conteúdos literários seria muito mais fácil pra mim, mas eu senti que eu gostaria de fazer outras coisas e que vocês estavam dispostos a ouvirem outras coisas. Então isso também foi muito maravilhoso. Eu sempre faço esses vlogões, né, da vida, que eu falo, 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 vocês gostam, por incrível que pareça, adoro. Então esse é mais um desses, mas principalmente pra agradecer muito mesmo, agradecer muito essa parceria que vocês têm comigo, a confiança que vocês têm no meu trabalho e esse companheirismo todo durante 4 anos. Eu espero que tenham mais 4, mais 4, mas enfim, infinitos, que o ultiminho esteja sempre aí trazendo coisas novas, tanto pra vocês quanto pra mim, porque foram muitas coisas novas realmente que o canal trouxe na minha vida. Bom, gente, é isso. Eu espero que eu continue conseguindo me renovar aqui e que continue sendo interessante pra vocês. E sobre o que eu disse de avaliar tudo isso, que esse é o momento que eu realmente estou avaliando tudo isso, deixem aqui nos comentários o que vocês acham que seria legal, o que vocês gostariam de ver aqui no canal que talvez não tenha, o que vocês acham que eu poderia mudar, talvez, nas resenhas ou em algum outro vídeo, alguma coisa que vocês acham que eu poderia corrigir, que seria mais legal, eu estou sempre aberta e todas as sugestões são sempre muito bem-vindas e me ajudam muito. Gente, muito obrigada, muito obrigada de coração, sintam-se muito abraçados nessa data que é muito especial pra mim. E é isso, feliz 4 anos pro ultiminho e pra nós como uma família aqui, que pra mim é o que é e que venham muitos, muitos outros. E se você ainda não é inscrito no canal, olha que momento bom, que oportunidade de se inscrever no canal pra não perder nenhum dos vídeos. Vocês sabem que se curtir aqui embaixo me ajuda muito e as minhas redes sociais estão na descrição do vídeo. Vejo vocês com certeza na próxima, muito obrigada, até lá!